Eu vou pulando encontrar meu bem pra chegar depressa Não interessa a hora, eu quero é encontrar meu bem Se alguém comigo encontrar, não vai me conseguir parar O tempo é curto demais, eu sei quanto esperei Para encontrar esse amor que eu não vou esquecer Essa garota é demais, que mais posso desejar E vou pulando, pulando para encontrar meu bem E vou pulando, pulando para encontrar meu bem E vou pulando, pulando para encontrar meu bem Aaaaaaah Aaaaaah E vou pulando, pulando para encontrar meu bem E vou pulando, pulando para encontrar meu bem Por isso agora eu quero ver onde é que eu vou parar Ninguém segura quem quer o amor achar Por isso eu vou a correr, com ela eu vou encontrar E vou pulando, pulando para encontrar meu bem E vou pulando, pulando para encontrar meu bem Eu vou pulando, pulando para encontrar meu bem E vou pulando, pulando para encontrar meu bem Eu vou volando, 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 volando Para encontrar meu pé